Dá um link nisso, o nosso castelo é tão grande que nem carrega tudo. Pô, demorou uns 3 minutos só, dando pulinho por pulinho pra conseguir usar o item de gravidade pra chegar aqui pra gravar esse início. Vamos fazer um item que voa descente hoje, pelo amor de Deus? Aliás, bom dia gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Super, e eu estou terminando de arrumar a nossa nova base. Pra quem não viu no último episódio, nós fizemos esse mega castelo, passa lá pra ver melhor, e agora eu tô arrumando os arredores, como por exemplo, as montanhas aqui e os lagos que tem pra cá. Aos poucos eu vou mexendo tudo. Uma coisa que eu aproveitei pra fazer foi arrumar aqui embaixo. Agora vocês conseguem ver melhor, é um espaço bem grande e bonito, né? Tem umas áreas aqui, ó, normal, coloquei umas tochas pra não nascer mob também. E aqui vai ser, você viu, uma área pra gente trazer uns aldeões, acho que ia ser bem legal. Mas primeiro eu tenho que deixar um tempinho passando pra ver se o nosso castelo tá totalmente seguro e não tá nascendo mob. Porque é o seguinte, se a gente vai deixar uns aldeões e outros mobs andar por aqui, aqui tem que ser um local seguro. Até porque eu quero trazer a goiabada pra cá. Mas, por enquanto, temos que voltar pra casa. Por sinal, goiabada, pelo amor de Deus, você tá aí? Tá. Eu já sei como eu vou fazer pra levar ela pra casa. E o meu plano é o seguinte, eu vou pegar todos os itens, vou levar pra lá, vou levar a goiabada, e aí nós vamos atrás de relíquias. Na realidade, artefatos, relíquia é uma palavra forte. Como vocês sabem, tem um mod que tem as relíquias que é do house. Mas tem um mod de artefatos que tem vários artefatos diferentes, com poderes diferentes. Como, por exemplo, esse aqui, que em vez de eu morrer, eu sou teleportado pra algum lugar. E vários outros. O meu plano é tentar pegar vários dos melhores. E pra isso, eu vou precisar de um item que me faça voar mais, e fazer o nosso controlinho infinito. Tá funcionando sem problemas. E o que precisa tá funcionando também, é o botão de gostei. Desce aí, pelo amor de Deus. Clica no inscreva-se. Deixa o gostei pra pôr o Mano Lajota, que é vídeo todo dia aqui no canal. Salve os vídeos pedrados, salve os vídeos pedrados, pedrados, pelo amor de Deus. Então faz a boa aí, e deixa eu começar a arrumar as coisas. Eu tava pensando em maneiras da gente fazer tudo isso, e eu cheguei na minha primeira ideia. Primeiro, vou fazer umas cercas do Nether aqui no nosso sistema. Porque eu quero colocar essa cerca aqui tampando o castelo. Vamos salvar aqui como castelo Lajota. E a única maneira de sair do nosso castelo, é por essa entrada aqui do início, e essa entrada aqui do final. Porém, ela é caso que ele expande no futuro. E como eu não quero por agora, nós vamos tampar ela. Agora a gente tem que tomar uma hora de levar a goiabada pra nosso castelo. E tem um item do nosso mod, que eu tava dando uma olhada ontem. Que, aqui olha, tem esse laço, que é o estirups. Que eu posso montar em qualquer entidade. E tem a versão invertida dele, que eu posso pegar mobs e entidades. Deixa eu craftar um dele aqui, olha. E se tudo der certo, cadê a goiabada? Goiaps, cola aí. Tá, aham. É literalmente o que ele dizia, né? A goiabada tá, bom, tá na minha cabeça. Agora eu uso a pedra de teleporte. Vou para o castelo. A goiabada não veio. Bom, tenho outra ideia. Fica aí, goiabada. Vou fazer uma simples armadura de diamante. Assim tá ótimo. Agora nós vamos lá para o Nether, pois nós vamos derrotar o Wither Boss. Tá na hora da gente fazer o nosso primeiro artefato. E ele é um dos mais roubados. Vocês vão entender o porquê. Mas primeiro, pela Bardaz. Bom, aqui estamos na fortaleza do Nether. E como minha picareta é bem forte, derrota os esqueletos num tapa. E para melhorar também, ainda mais, a nossa mochila pega itens à distância. Então o meu único trabalho é vir aqui, ó. Tome, to... Moço, calma aí. Cara, tome. Eu acho que dropou aquele ali, hein? Ó, já temos uma cabeça de esqueleto. Bom, mas agora não tem muito segredo nessa mente. A nossa picareta derrota não tapa. Então nem vou precisar fazer uma espada. A gente vai derrotando aqui, ó. E logo, logo dropa. Vamos aproveitar também e já vamos olhar os baús desse sorte de algum artefato. Ó, temos uma mochila e umas porcaria. Tem outro baú ali. Vamos ver se dá sorte. É? Não. Temos outro baú aqui. Não. Esqueletinho, toma. Esqueletinho, toma. Mais um baú. Vários nadas. Vários nadas parte 2. Vários nadas parte 3. E parte 4. Nenhum desses mob dropou nada. E parte 5. A descomparta do dia que aparentemente eu tô com azar. Ou alguém aqui já passou e pegou tudo que tinha. Mas eu tô mais aqui pra derrotar os esqueletos e o resto ver depois. Porque vai ficar bem mais fácil. Enfim, agora não tem muito segredo. Eu vou ficar zanzando por aqui. Quando eu ver algum esqueleto é tome. Eu espero um pouquinho pra minha mochila pegar o item e vou atrás do próximo. Meu Deus, nasceu muitos aqui. É agora. Ó, realmente, dois foram. Restam uma. E vai ser agora, quer ver? Tome. Não foi. A única parte meio paia é que toda vez que eu derroto algum deles, eu tenho que ficar olhando minha mochila. Porque como eles morrem muito rápido e a mochila pega os itens rapidão, eu não consigo ver se tá dropando. Nossa, agora que eu perdi pra perceber. Nossa, que vida difícil, né? Reclamando que eu posso voar. Derroto o esqueleto num hit. E a minha mochila pega o item pra mim. Queria ver alguém reclamar assim no outro. Jogando sem mods. Pelo amor de Deus. Foi, foi. Temos três. Agora eu só preciso de três areias da alma. O que teoricamente não deve ser difícil. Mano, eu acho que tem algumas lâmpadas aqui. Assim, quase nenhuma. Aqui tem um sparring. Infestação de lâmpada do nada. Pelo amor de Deus. Pior que eu nem sei que bicho é esse aqui, mas ele parece uma lâmpada. Aí, ó, sou sem de boa. E agora é bem de boa. Querendo ou não, a gente voa e é forte. Então, sei lá, por que não? Eu não sei se vai ser difícil ou não, mas acho que vale o teste. Ó, a princípio tá de boa. Nossa, tá muito de boa. Essa picareta é muito forte. Isso que é uma picareta. Imagina a espada. Tá bom? É só isso. Foi o doido que tropou, mas esse de supremum também. Mas agora, com isso, nós fazemos o Cloud Pet. Guardamos o nosso item da gravidade. E vamos andar com três packs de quadros no inventário. Pois com esse simples patch no nosso inventário, a gente voa que é uma beleza. E dá pra tacar trovão também. Mas o importante é que a gente voa que é uma beleza. E com isso, entra a próxima parte. Vamos pegar o laço. Vamos vir até a Goiabada. Pegar ela. E agora, enquanto a Goiabada tá na minha cabeça, a gente vai tranquilamente voando bem rápido. Até a gente chegar aonde é a nossa base. Aqui, ó. Voa lá. Chegamos aqui. Goiabada. Sera bem-vindo a nossa nova casa. Espero que goste. Mas eu vou trazer os aldeões também, aqui pra ficar mais de boia pra Goiabada. E como eu não sou pobre de nada, eu vou criar um espaço verde pra Goiabada. Com várias bagas pra comer. Na real, eu meio que mudei de ideia. Eu vou pedir a opinião de vocês aqui nos comentários. Pensando bem, o castelo é muito grande. E dá pra fazer muita coisa nele que eu consideraria perigosa. Que no caso, são as farms de singularidades. Que algumas vão envolver alguns mobs perigosos e espaço pras plantações. O que vocês acham de aonde a gente mora atualmente? Será a nossa base bonitinha, segura e eu decorar ela? E o castelo será a nossa base das singularidades. É que assim, eu gosto do castelo e gosto daqui. Mas pensando na Goiabada, que é uma raposa. Eu acho que ela tem que ficar aqui, que aqui é o local natural dela. Aqui ela tá segura, tem espaço pra correr, brincar e ter o que comer. Faz sentido? Enfim, eu ainda tenho muita coisa pra arrumar nessa base e na outra também. Mas por agora, vamos atrás do que importa. Vamos fazer primeiro o Explorer com pés. E com ele, a gente pode procurar o item que a gente quiser. Oi, 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 oi. Pelo amor de Deus, cara, que susto. Por que você olhou pra mim com câmera lenta? Ah, eu me assustei. Pera desculpa, pera desculpa, pera desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Proventa não fazer isso mais. Desculpa aí, desculpa, desculpa. Olha, que susto, cara. Foda, velho. Deixa eu andar, pelo amor de Deus. Sortei, sortei. E aí, você tá bom? Eu tô ótimo, você. Como é que você tá? Eu tô bom demais, cara. Tô bom demais. O que você tá fazendo de boa aí? Oh, coisa boa, hein? Você tá bem? Então, tipo, você pode deixar eu bem também. O que você acha? Tá bom, o que você precisa, meu mano? Então, eu tava muito precisando de minério. E eu vi que você tá lotado de minério ali. Você não poderia ajudar um grande, gigante, amigo seu, entendeu? O que você acha dessa? O que tu quer, meu mano? Fala pra mim. Então, mano, o que acontece? Eu tô precisando melhorar o armazenamento da minha mochila. E o item que eu preciso fazer é preciso de muito cobre, cara. Muito mesmo. Tô falando sério, velho. Não é isso. É que, tipo assim, é o único minério que eu não tenho farm. Ah, você tá zoando. Você não tem cobre. Cara, quer que eu passe uma farm de cobre pra ti? Na verdade, eu acho que cobre dá pra eu pegar. Porque eu tenho um fortuna, então é tranquilinho. Ferro, você tem? Ferro e ouro? Tem. Ferro, ouro e diamante tem. Oh, esse aí tu conseguiria me ajudar? Mas é claro que sim. Quanto que você precisa? Então, eu precisaria fazer uns melhoradores que gastam, tipo, oito blocos cada um deles. Tá, deixa eu fazer alguns aqui de ferro primeiro pra ti, então. Quê? Eu achei que tu ia reclamar, tu tem tanto minério assim. Ah, é que digamos que eu tô ficando, tipo assim, toda noite com o comprador ligado aqui na plantação, então esses minérios eu tenho bastante. Eu tô vendo aqui, você tá com sete mil essências de diamante, velho. Que exagero, tá louco? É que eu deixei muitas noites ligadas, tipo, muitas, pra fazer minha casa. Ô, cois... Peraí, você tá fazendo uma casa de minério? Não, uma casa normal. Ah, tá. Os essências de pedra, terra... Ah, tá, faz sentido, faz sentido. Agora entendi. Você quer ver ela lá? Ela tá pronta já. Uai, eu quero. Terminei de fazer seus blocos, meu mano. Terminou? Peraí, acho que voltou pra você. Por causa da mochila. Ah, que bando voltou pra mim por causa da mochila. Toma aí. Aê. Nossa senhora, tá pega. Beleza. Todo é Marvel, então. Todo é Marvel. Não, não, não. E netherita, você não teria, não? Esse também não tem, mas se vira. Mas esse aí foi um chute, eu nem precisava, não. Era só pra pegar de graça, né? Ah, então é um cara aproveitador, safado. Lógico, você tá rico, eu que não sou bom pra aproveitar isso. Que isso, cara. Que isso, mano. Vem se na vida. Agora eu fico curioso pra ver a tua casa, velho. Se você tá rico de minério, imagina o tamanho da tua casa. Bom, vamos pra lá, então. Ó a casa aí, ó. Ó a casa aí, ó, velho. Tá, pica, velho. O que é isso aqui, Lajota? Então, é que... Lembra que eu te falei que lá em Pandora eu queria fazer um castelo e eu desisti? Ah, tu odiou pra essa. Agora você... Vem pra cá. Agora você entende o porquê eu desisti, né? Caraca, era esse castelo que tu queria fazer? Vou até marcar o endpoint aqui. Sim, por isso que eu desisti. Mano, mano, mano. Que que é isso, cara? Ô, você sabe que você não vai conseguir nem ver esse castelo inteiro, né? Não dá pra ver ele inteiro, isso que é o mais engraçado. Eu tenho dó da pessoa que vai limpar esse castelo depois. Nossa senhora, ele é enorme, velho. Ah, realmente, cara. Então, o meu plano é fazer a boss farm que precisa aqui pra singularidade só, mano. Nem morar dá, não tem dinheiro pra comprar móvel, não. Você teve dinheiro só pra casa, mas não vai ter dinheiro pra móvel, né? Não dá pra mobiliar, não, cara. Eu tive que fazer até as paredes ressecadas aqui, ó. Não dá, cara. Prioridades, prioridades. Pela verdadeira, nem como fazer tudo ao mesmo tempo, velho. Mano, o nosso mano visitou a gente. Achei legal, tava com saudade dele. Mas agora vamos voltar pro foco. Com o Compasso Explorador, nós podemos literalmente achar qualquer coisa. Como um bastião, no caso, aqui não vai achar, porque é só indo neve. Mas agora achando um bastião, a gente pega as coordenadas dele. Mas, ó, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos cavando, que é mais fácil, eu acho. Mano, isso que é engraçado de Minecraft Super. Essa é a série feita pra pessoa ficar OP no Minecraft. Bom, estamos aqui no bastião. E agora tem que achar os baús. No caso, nesse aqui não tem nada. Eu tô achando que esse bastião alguém já deve ter explorado. Vamos fazer o seguinte? Vamos aproveitar que eu sou um dos únicos que voa bastante aqui. E vamos pra bem longe. Deve ficar mais fácil. Pronto. Tô bem longe e o próximo bastião é pra cá. Bom, estamos aqui. Agora vamos começar a dar uma olhada em todos os baús. Pior que eu não posso estar mole não com esses piglin bruxos que me derrotam, hein? Ah, eu finalmente acho uma e não é do meu mod. Que porcaria, vou ter que procurar mais. Olha que doideira. O piglin tá tocando a música. Mano, esse baixão aqui tá com uma mó baiada insana. Pô, e pior que eu tô com azar, eu acho. Eu não sei. Porque eu não tô conseguindo achar item. Pô, quer saber? Eu acho que eu vou procurar no local que eu sei que vai ter. Pronto. Estamos em outro lugar. Vi numa coordenada onde diz ter uma mina abandonada. Na realidade tem. A gente tá em uma delas. E eu lembro que da outra vez que eu fui numa mina abandonada nos baús dela, tinha coisas. Então, vamos aproveitar dessa situação e pegar algum item bom. Bom, dessa vez aqui não teve, mas tá bom. É só continuar dando aqui pela mina que a gente vai achar mais e vai ser tranquilinho. Opa, acho que achamos o primeiro, hein? Antídoto Vessel. Com esse artefato aqui de antídoto, que vocês podem ver ele grandaço aqui, qualquer efeito negativo que eu pegar vai ser dividido infinitamente. Basicamente, posso tomar efeito de Wither que rapidinho passa e eu já fico sem nada. Tipo, é bem roubado mesmo. Aqui não tem um artefato que eu possa pegar, mas tem bolinha de slime, que eu sempre tô precisando, então eu vou aceitar. E ó, tô com sorte, tô achando bastante aqui. Achei o que faz eu comer e beber mais rápido. E esse outro aqui que é muito roubado. Já até equipei. Esse artefato que eu peguei agora, essa correntinha, funciona assim. Eu acabei de desativar meu item de tomar dano de fogo. Então ó, se eu ficar aqui, eu vou ficar tomando dano. Com a correntinha, eu sempre tenho um tempo até poder tomar um próximo dano. De forma resumida, a explicação é o seguinte. Se não me derrotar num tapa, não vai me derrotar. Enfim, essa mina abandonada aqui é gigantesca. Mas eu acho que acabou as coisas dela, vamos pra próxima. O bom é que isso aí é muito rápido. E é só ir pra longe agora. Pra voar, eu tenho que ir um pouco na calma pra não ficar lagando o servidor pro pessoal. Que é um modpack e é bem pesado. Por sinal que veio uma linda, né? Enfim, vamos achar outra mina abandonada e vejo vocês lá. Então, aquela mina abandonada que a gente tava não teve nada. Eita preula. Então até decidi cortar do vídeo e tô vindo pra outra aqui que a gente não mata. Quer dizer, se ela existe, né? Que eu tô cavando e não chega nela. Ah, chegou, desculpa. Ó, o vampiro. Deixa eu derrotar ele primeiro pra não me transformar num, né? E vamos começar a ver. Nada? Não, não, não. Tem coisa assim. Golden Hook. Faz com que os mobs que eu derroche tenham mais experiência. Uh, tem outra aqui. Ah, almofada. É desse bode mesmo? É desse bode. Almofada de peido. Essa aqui é legal, se liga. E por último. Boa! Essa aqui é a minha boia que eu consigo nadar no ar, que eu usava lá em Utopia, pra quem assistia. É bem legal, se liga. Eu posso nadar no ar. Tem até um vídeo mó famoso que postaram no short do YouTube, que tem mais de 200 mil views, que é falando que eu tô no criativo. Mas eu tô com a boia que boa. Aqui, ó. Eu tô assinando o vídeo, ó. Mano, tô equipando toda a selica que eu tiver agora. Olha como eu tô. Mas ainda não acabou, não. Vamos atrás de mais. Acabei de chegar nessa mina abandonada. Com certeza tem mais carrinho nela. Ah, não. Esse aqui eu já olhei. Tá, ó. Acho que eu vou pra cá. Eita, sem saída. Será que acabou aqui essa mina? Mais um baúzito. Nada. É, acho que essa mina aqui acabou. Vou olhar mais umazinha só e daí vou pra casa. A parte boa é que pra sair é assim, ó. Na deep slate demora um pouquinho mesmo, mas depois fica rápido, ó. E pronto, saímos. Doideira. Vem então, vem. Tome, tome. Ó as nuvens aqui também. Goiabada é o seguinte. Este aqui sou eu. Pelo amor de Deus, cara. Se eu ficar agachando alguma hora vai ser o barulhinho, se liga. Olha, eu peguei aquele chapéu que a gente já tinha antigamente e aí eu consegui achar três coisas. Uma pantufa de gato, que faz o creeper ter medo. Um oil ring, que a gente já pegou uma vez ele no passado, só que eu comi. Agora eu coloquei ele aqui. Que depois que eu comi alguma coisa, eu quebra o bloco mais rápido. E esse sapato de neve, que faz eu poder andar na neve fofa. Bom, de fato, muitos desses itens a gente nem sequer vai usar. Mas eu queria muito fazer um vídeo da gente pegando algumas selíquias e também ficando mais forte pra ver como que ia ser. E eu acho honestamente que o resultado foi bom. Agora eu preciso fazer algumas coisas. Como arrumar minha base e começar a trabalhar nas próximas singularidades. Afinal, já faz bastante tempo que eu não faço numa singularidade. Então você que tá aí, clica aqui pra ver um vídeo do meu outro canal. E clica aqui pra ver todos os episódios de Minecraft Super, tá bom? Tchau!